O sarau é um momento de quase confraternização. Então você encontra ali com pessoas diversas, com seus amigos, com outras pessoas que podem se tornar seus amigos e você vai trazer para a roda uma poesia que é sua, uma poesia que é de outra pessoa, uma música, um samba. Um sarau não tem uma forma, a maioria dos saraus, os saraus que eu frequento, os saraus de periferia, ele não tem uma forma, ele é livre. E aí cabe todo mundo. A competição de poesia, que é o islã, ele também é livre, mas ele tem algumas normas. Então para você participar de um islã, você tem que ter pelo menos três poesias autorais. E a poesia tem que durar até três minutos. Então são normalmente três etapas, são três rodadas de poesia. Os poetas se escrevem. Cada vez que você recita uma poesia, no final do momento de recitar, tem uma nota. Tem normalmente cinco jurados, que são notas de zero a dez. E aí quando você termina de recitar a poesia, você recebe uma nota desses jurados. Ela vai sendo contada. E aí a cada etapa vão sendo eliminados poetas que ficaram com as notas menores. Eu vi a vida escorrendo como terementina por minhas mãos. Aprendi com a lição que não precisa ser a mais correta, que o caminhar nem sempre é feito em linha reta. Ao me concentrar, me distraem. Daí eu percebi que os desejos da rua são tortos, com as palmilhas dos meus pés. Às vezes não basta olhar sobre, quase sempre é necessário ver através. Pensei em desfilar de pijama em frente aos quartéis. Mas já era tarde, quase três, me deram filmas para dormir mais cedo eu tomei. A cidade me torpeceu, eu posso fugir. O que me segurou foi uma conta de manjar no pescoço do outro. Ela me segurou e eu segurei nela até o último osso. Não, não era o fim. Não era o fim. Como um ditado japonês e verá o eterno recomeço. Cair e levantar. Cair e levantar. Aprendo isso todos os dias, com o mar e com a maré. Que ao mesmo tempo me joga para fora e me puxa para dentro. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti